Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a DLC Ira dos Druidas Agora eu quero mostrar pra vocês em detalhes o segundo traje que você consegue buscando em baús no mapa da DLC Como vocês viram no último vídeo eu mostrei pra vocês o traje da armadura celta Sendo ele o outro traje que você consegue Como eu falei, eu vou repetir aqui Nessa DLC você só consegue dois trajes buscando recompensas no mapa Porém, existem outros que ali na questão do comércio com a Zara Eu já tenho mostrado alguns deles e outros tantos eu vou mostrar aqui também Galera, é o seguinte, antes da gente falar qualquer coisa já Meu, procedimento padrão Já deixa o seu like matadeiro que muito ajuda no trabalho que eu faço aqui Se ainda não for inscrito do canal, se inscreva hoje Ative o sininho pra não perder nada, 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 beleza? Já de cara, mano, o que eu posso falar desse traje é o seguinte Se eu estiver errado, eu peço pra que vocês me corrijam, tá bom? Mas pelo que eu tô vendo aqui, esse traje, ele é novo Ele não é recolor, o traje não é recolor Mas a máscara é Essa máscara aqui, ó Ela é sim uma máscara recolor e vocês já vão entender o porquê Mas beleza Vamos lá, a gente já tá acostumado, né? Tá errado, mas a gente já tá acostumado Vamos dar uma olhada nela aqui por completo Eu fiquei confuso, caras Eu não acho que esse traje Tipo, os braços, o torso, as pernas Existem... existiam, né? No jogo base Mas confirmem pra mim, beleza? Confirmem pra mim Eu acredito ter pego todos os trajes do jogo base Mas vai que, né? Não peguei algum, né? Só o elmo aqui, o capacete e tal Que é algo que a gente já viu Mas o traje em si, que eu me lembro, não Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver quais são os atributos dele Eu não vi ainda Tô vendo pela primeira vez com vocês Restaura um pouco de vida Após três acertos no mesmo inimigo Então você tá lutando com o cara Você bate nele três vezes Vai restaurar um pouco da sua vida Isso é legal Restaura 3,5% Fora isso, ele te dá um aumento adicional Um boost, né? De dano corpo a corpo E resistência a acúmulo de veneno Então é um traje excelente Pra você usar nessa DLC Já que em Provações E em vários outros lugares do mapa Você encontra druidas Que, mano Acabam com a sua vida Porque eles vêm em uma quantidade enorme E usam muito veneno Aliás, o nome dessa armadura, né? É a armadura druídica Uma armadura de druida, né? Então serve aí pra A defesa contra veneno Essa é a sua versão base Vocês vão encontrá-la Dessa maneira No jogo, ok? Só que é possível Melhorar E é o que a gente vai dar Uma espiada agora Oh, foi mal Qual é a boa? Posso te ajudar? Posso ver seus produtos? Vamos deixar todos os trajes agora No impecável Na raridade impecável Já aparece uns ossinhos ali Aparece um oção Na cabeça Tá, umas marcas Umas moedas, né? Uns broches Sei lá o que Aquilo ali Não vim mudar nada Mas beleza Tá, parece uns ossinhos Então vamos sair pra ver Preciso ir andando agora Tchau Ah, ele mudou a cor, né? Mudou a cor Então olha aí, ó Esse é o traje druídico Na versão Impecável Vamos puxar aqui Sinistrão Bem sinistrão E vamos dar uma olhada agora Em como ele fica Tudo upado no mítico Ora, que prazer em te ver Sei, sei Eu gostaria de ver o seu estoque Fale mais, fale mais Vamos lá Aparece umas faixas vermelhas Apenas Tá, muda a tonalidade Tá, agora mudou Apareceu bastante osso Faixas vermelhas Também entre os ossos Tudo pronto pra matar Estou indo Tá Então essa é a versão final Olha aí A versão final Do conjunto druídico De Assassin's Creed Valhalla Ira dos Druídas Pessoal Puxando aqui Cara, é muito sinistro Deram uma esprezada Aqui de azul Sinistro, né É, bem sinistro Aí a questão Que eu falei pra vocês É o seguinte, pessoal Embora o traje Eu não lembre dele No jogo Tá Não lembro mesmo Deixa eu até Só pra não falar besteira, mano Deixa eu dar uma olhada Aqui Não tem, né, mano Esse aqui De caçador Que seria o mais rústico Ainda tem suas Tem suas diferenças Não é igual Mas, ó Como é que ele fica Né E o que eu tava falando Pra vocês É isso aqui, ó Esse capacete Nós já temos ele Na loja pago E na moral Se eu tivesse pago Por aquele traje Que nós estamos falando Do traje místico, né Se eu tivesse pago Grana nele E agora Vendo esse traje Aqui Druídico Gratuito Nossa, eu teria ficado Muito puto Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui na loja, ó Cadê? Aqui, ó É esse pacote Aqui Olha lá É ou não é O mesmo Elmo? Esse traje Ele é Total recolor Né Ele é um traje Recolor Do Ren Ren É o conjunto Dos Aqui, ó Como fica melhor Pra vocês verem Ele é o conjunto Dos guerreiros caídos Só que em vez De vermelho Que é o original Aqui ele tá verde E aí criaram Esse Elmo novo Só que esse Elmo novo Tá gratuito Agora Na DLC Então se você Tiver o traje De Ren Ren Ah, cara Eu não sei falar Esse negócio aí O traje Dos guerreiros caídos Vira aqui pra DLC E pegar o Elmo Você tem o traje Mítico Místico, né Na verdade Ah, isso Eu não achei legal Não terem colocado O mesmo Elmo Eles poderiam Pô, tem tantos Tem tantos Crânios, né Eles poderiam ter colocado Na minha opinião Já que o conjunto Em si Ele é diferente A gente tá vendo Que é um conjunto Diferente Pô, colocasse então Um crânio diferente Tipo aqueles crânio De boi De vaca Servo Sei lá Parecendo um linch Tá ligado Ia ficar mais da hora Mas enfim Tá aí, pessoal E caso você queira Ir atrás do seu Não queira ficar Se debatendo no mapa Buscando, né Assim como no vídeo Da armadura celta Aqui também Você tem O passo a passo As localizações certinhas O Lil Não ia deixar você na mão Beleza? Então Vamos lá Aproveite Eu vou deixar aqui Rolando o vídeo Pra que você veja Onde conseguir Cada uma das peças Da armadura Druídica Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?